A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada Agora temos que atinar O som à minha gente O que vos vou contar A história de um amor diferente Eram dois a tropeçar Ela lusa de cicada Ele o sol na escuridão Ela cria a bondada Ele dançar sem dar, não O amor não é moal O amor não é como não está O amor não é esquecer Vai guiar e não crer E lá foram caminhando Numa vida para pá Ele lá se foi moldando E começou a dançar Um amor em tons diferentes Até pode funcionar Ver o mundo ao contrário O amor não é moal O amor não é moal O amor não é não está O amor não é esquecer Vai guiar e não crer O amor não é moal O amor não é moal O amor não é não está O amor não é esquecer O amor não é esquecer Vai guiar e não crer Mas a saia gira e vem Ela não crer Eu olhou a conduzir Troca o padrão Do compasso Ela não quer mais salutar O amor não é moal O que é isso? O que é isso?